Saudações, para quem está a começar a me ver neste vídeo, saiba que meu nome é Amici, falo de Moçambique, cidade de Nampula. Um recebo meu seguidor, encontrou-me aqui neste lugar a fazer uns cortes, edição de um vídeo. E ele deu-me umas perguntas e eu não me escondi, falei-me claramente que sim, eu posto vídeos lá no YouTube, tenho canal e a conversa foi assim desenvolvendo. Ao decorrer da conversa, ele toca uma parte que achei muito necessário esconder a câmera filmar e vocês ouvirem as palavras dele, arrogantes, alguns são muito gananciosos, sabe, moçambicanos, sabe, brasileiros. Então, falou de brasileiros e moçambicanos, sem saber que ele encontrou o curioso, sem saber que ele encontrou um curioso brasileiro também, por isso escondi a câmera, eu filmei sem se perceber, porque palavras ditas, sem consentimento que essas palavras irão no ar, são mais importantes, porque ali a pessoa exprime a verdade do que encontrar alguém, entrevistar na rua. Aí pode saber que as minhas palavras irão no ar, muitas pessoas assistiram, então pode falar para agradar as pessoas, ocultando um pouco a verdade. Mas o que disse esse jovem a respeito de Moçambique e brasileiros, prestem atenção, eu gostei, compartilhar isso com vocês. E se o dono do vídeo estiver a ver esse vídeo aqui também, não se sinta mal, não é por mal, não é para acharem errar. A conversa começou onde começou, terminou onde terminou, mas aqui no meio, eu gravei. Vamos ver o vídeo. Sermos capazes somos, terá ver, não é? O que é? O que é? Moitos são egoístas. Moitos são egoístas, terá ver, não é? Não. Por que eu digo isso? Aham. Se for já ver, a maioria dos moçambicanos, quando descobrem uma maneira de desbloquear telefone, não sei lá o que, eles codificam, se disponibilizam ali o aplicativo, codificam, primeiro você tem que mandar o dinheiro para eles, terá ver? Daí eles mandam-te o link para você fazer o que, ou mandam-te a senha para você acessar aquele aplicativo para você desbloquear, enquanto que muitos brasileiros, se formos a ver brasileiros, a maioria, a maioria, disponibilizam mesmo, deixam ali frê. Agora, de tantos países aqui, como apontas Brasil ou... Brasil, por quê? Porque muitas das coisas, por exemplo, eu, quando pesquiso, muitos conteúdos encontro onde estão, nesse canal brasileiro, primeiro por causa de língua, e também são muito, são um destaque, como se mais, nessa parte de internet. Brasileiro, sim. Sendo que moçambicano, é egoísta. Egoísta. Também é um egoísta. Ah, moçambicano, se descobriram uma coisa, aquela coisa não sai mais rápido. É. Até, prefiro ficar com ele, aquela coisa, tanto, 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 não vamos saber, de pior em tanto. Ele, do tipo, pai do mesmo. É, não é isso também, né? Não sei, mas para mim, no meu ponto de vista. Não te creio, mas é uma forma de fogo. No meu ponto de vista, eu, né? Sim. Brasileiros. São frê, não tem aquela cena do tipo, ah, porque o plano vai se beneficiar com isso, sabe a ver? Sim. Eles te deixam mesmo frê. Ah, é assim mesmo. Assim, imagina você. Tens algum cara? Tens. Não tens cara. Moçambicano. Não, eu não estou a descobrir. É o meu ponto de vista, para ver, né? É o meu ponto de vista. Nós, moçambicanos, muitas vezes, somos egoísta. Isso é, olha cara, que vim, que vim. Mas, eu também tenho minha analogia, né? Você está descobrindo essa área aí. Sabe, eu, quando paro de pensar, eu lamento muito com essa mesma ganância, ou com o egoísmo, né? Em suma, assim. Tem muitos youtubers aqui, meus amigos, você que não... Você ganha, não está a seguir nenhum deles, né? Não, tenho alguns a seguir. Não tenho nenhum. Qual deles, por exemplo, você está a seguir? Tenho beleza de pessoas, que não ganham mais de fufu. Tem outro? Tem outro? Tem que, como é que? Tem dois, tem outro também, mas é uma geração do sul. Ah, então tem lá no sul, tem aqui no norte, no centro. Tem muitos outros que estão lá no auge, outros começando, outros médios. Mas, no mínimo, quem eu estou a classificar, quem quer fazer, ou pelo menos aceitar fazer vídeo com outros youtubers, são alguns que estão embaixo. Ou eu vou colocar uma meta de 10 youtubers, que são médios, né? Posso colocar uma meta de 10 youtubers médios. Se você convoca, que olha, tem um tema, posso fazer um vídeo junto com você, 10 youtubers aqui, que estão no médio, assim, talvez dois vão aceitar, outros não aceitam. Como se fosse, ei, eu vou fazer vídeo com aquele, vou lhe publicar, aquele vai ser famoso. Agora está a levar aquele, vai ser famoso, mas que eu. E vão reconhecer, talvez, aquele, e vai ganhar ou aquilo, não sei. Já está a levar aquele nosso, aquela nossa linha LESP, já estamos a ter o mesmo fio de pensamento, já estamos a patilhar o mesmo fio de pensamento, está a ver, né? Já é aí, então, onde entra o pé, a partir do egoísmo. Isso existe em todo canto do mundo, está a ver, né? Mas aqui, em particular, aqui no nosso país, não sei, está a ver, não sei porquê, mas por saberem que essa coisa vai beneficiar aquela pessoa, é difícil, mano. É difícil, não tem a ver. Torcer o sucesso do outro, não diminua o teu. Acabou. Em suma, ele estava a lamentar o comportamento, o caráter da luz moçambicanos. Ele estava a dizer, na maioria dos moçambicanos, principalmente vocês que estão aí nas redes sociais, mesmo que seja tutorial, ensinar ou indicar um aplicativo, não deixe um link na descrição. Está a ver, ele começou o tutorial, disse, não deixe um link na descrição, você precisa entrar em contato com a pessoa para lhe ligar, ou te enviar alguma coisa. E também tocou na parte de alguns moçambicanos que não conseguem, pelo menos, atender a chamada do irmão, a querer fazer vídeo com você, pensa aqui, ó, queres sobressair, alguns também para, pelo menos, uma interação, pensam que querem publicar o outro, querem lhe fazer avançar o outro. Então, ele estava a lamentar, disse, olha, que moçambique, a ganância, não pode ser assim. Em suma, eu entendi assim, ele disse, não pode ser assim. De jeito como eu entendi, ele está a dizer que a gente tem que ser, quem? Colhedora, entre nós. Isso seria bom, não diminuiria o sucesso do outro, a subida do outro, né? Mas, ao contrário, a gente perde tempo em fazer vídeos difamando o outro. Hum. Falando coisas erradas do outro. Hum. Falar bom do outro que é bom, não. Aceitar o convite para fazer vídeo com o teu conterrâneo, nada. Mas, defamar, falar mal, né? Só para ver se chama visualizações no canal. É como eu percebi. Então, isso já não é bom. Um ocular bem distante conseguiu enxergar isso. Imagina entre nós. Nós costumamos acender aqui. Esse comportamento não é bom. Não é bom.